O secretário de mobilidade urbana, Carlos Tomé, foi o entrevistado especial dessa semana do Jornal de Brasília. Acompanhe agora os principais trechos. Balanço da secretaria desde o início do ano. Nós identificamos diversas dificuldades no começo do ano relacionadas a todos os aspectos da mobilidade. Porque mobilidade você tem a parte das obras e a parte do serviço. Tanto as obras vinham com contratos que precisavam ser saneados e coisas que precisavam ser melhoradas, aprimoradas, como também o serviço. Nós temos diversas dificuldades para resolver essas coisas todas porque é uma cultura instalada há muito tempo, mas aos poucos a gente está conseguindo fazer as mudanças necessárias. Os contratos já foram, já estão sendo, estamos em fase final de saneamento para saber exatamente em que pé cada um está, quais são as exigências legais para regularização, quais que estão corretos, quais que precisam ser melhorados. E o serviço nós também, em conjunto com o Deftrans, nós já estamos começando a fazer as melhorias operacionais que são necessárias. Racionalização das linhas A racionalização foi dividida em três etapas. A primeira etapa, ela atende às linhas que são linhas exclusivas. Cada uma das cinco bacias tem linhas que são direcionadas para o plano piloto, normalmente são essas, que são linhas operadas exclusivamente por aquela empresa. Na segunda etapa, nós vamos avançar sobre as linhas compartilhadas, que são linhas que passam de uma cidade para outra ou que preveem a integração para que as pessoas saiam de uma cidade, mudem de ônibus para um ônibus de uma outra empresa e venham para o plano piloto. Essa vai ser a segunda etapa. E a terceira etapa é um refinamento disso com a implantação de mais corredores. Nós estamos bastante avançados na primeira etapa. Algumas empresas já concluíram a racionalização das linhas exclusivas, outras estão a meio do caminho e assim que nós conseguimos concluir isso, nós partiremos para a segunda etapa, que são as linhas compartilhadas. Dá para falar em data já? Não. Esse processo é um processo que exige estudos técnicos, comunicação com a sociedade e uma implantação muito bem planejada. Isso já está acontecendo, mas a gente não tem fixado essas datas. À medida que os estudos vão ficando prontos, que nós temos segurança de que aquilo é o melhor para a sociedade, para a população, a gente implanta num período de testes para prever as adaptações necessárias de acordo com a qualidade do serviço. Perfeito. Secretário, atualmente, quanto é a tarifa técnica do transporte de ônibus aqui do DF? Cada bacia tem uma tarifa técnica diferente. Essa tarifa técnica, ela reflete um equilíbrio entre todas as linhas daquela bacia. Então, numa bacia você vai ter uma linha com um custo operacional de R$2,00, outra linha com um custo operacional de R$8,00. Isso é feito uma média ponderada com o custo e a quantidade de passageiros e chega a ser um valor de uma tarifa técnica. Cada uma das cinco empresas tem uma tarifa técnica diferente. A tarifa média, a tarifa técnica média do sistema todo está em torno de R$3,60, R$3,60, R$0,65. A tarifa usuário média, que ela tem quatro faixas, R$1,50, R$2,50, R$2,50, R$3. A tarifa média da tarifa usuário, o preço da passagem médio, está em torno de R$2,40. A gente tem dois pratos dessa bala, duas linhas de ação. Uma delas, se um sistema está desequilibrado, é porque as despesas estão muito altas e as receitas estão muito baixas. Ou uma coisa, ou outra, ou um conjunto das duas. No nosso caso, são as duas coisas ao mesmo tempo. Do lado das despesas, como o sistema que foi implantado não é o sistema que foi licitado, o custo operacional é muito mais alto do que poderia ser. Então, o que nós estamos fazendo? Essa racionalização tem por objetivo justamente aproximar o sistema da realidade, que existe na realidade, daquilo que foi licitado, que é um sistema tronco alimentado. Com isso, o custo operacional vai cair. Então, isso você reduz um pouco o nível da despesa. Uma outra frente que a gente está atuando é a frente das fraudes. Existe muita fraude no sistema. A gente está, aos poucos, conseguindo identificar e fazer o controle dessa fraude. Quando uma fraude é identificada, nós mandamos o relatório disso para a polícia, porque essas fraudes vão gerar certamente uma investigação policial. E que tipo de fraude a gente está falando? A gente está falando de cartões de uso de gratuidades que não tem uma pessoa por trás. São cartões, por exemplo, que são criados com CPFs falsos. Tem como escapar do aumento das passagens? Não, não vai ter. O que nós estamos avaliando agora é o momento melhor para se fazer isso, para não gerar nenhum desequilíbrio, nenhuma ineficiência econômica, porque isso faz parte da vida econômica da cidade. É preciso fazer isso com bastante responsabilidade. Negociação das dívidas com as empresas. O que nós temos? Existe uma questão orçamentária e uma questão financeira. Do ponto de vista orçamentário, esse é um sistema que, em subsídio, vai custar cerca de R$ 480, R$ 500 milhões para os cofres públicos. Subsídio da diferença da tarifa técnica para a tarifa usuária. Isso atualmente? Atualmente. Ao longo do ano. Ao longo do ano, cerca de R$ 500 milhões. O que foi deixado de orçamento no ano passado para fazer frente a essa despesa de R$ 500 milhões foi R$ 6 milhões. Ou seja, dava para uma semana. Qual tem sido o nosso esforço ao longo desse ano? Conseguir as suplementações orçamentárias para cobrir essa enorme diferença entre R$ 6 milhões que existiam originalmente no orçamento para os R$ 500 milhões que são necessários. Um segundo, isso é uma primeira dificuldade. E é aí que foi o crédito suplementar que nós conseguimos aprovar na Câmara no começo de agosto. Um segundo nível de problema são os problemas financeiros. E aí esses problemas financeiros são problemas do GDF como um todo. É claro que um sistema que é muito caro e que consome boa parte ou consome uma grande parcela dos recursos disponíveis do governo ele sofre mais com a carência de financeiro. O que nós estamos tentando fazer é passar 2015 com o mínimo de turbulência possível. Nós estamos buscando junto à fazenda. Já fizemos isso lá no passado, em março. Nós fizemos um cronograma financeiro, de desembolso financeiro ao longo das quinzenas. A cada quinzena a fazenda tem um recurso reservado para fazer essa liberação. E agora nós estamos buscando um novo acordo com a fazenda para dar conta desse último quadrimestre. Todos sabem a situação financeira do GDF. Nós teremos um último quadrimestre bastante difícil. Mas nós estamos trabalhando para passar esse último quadrimestre com o mínimo possível de desgaste para a população. A suplementação foi conseguida? Porque essa suplementação tem dois caminhos. A suplementação, para a diferença da tarifa usuária e para a tarifa técnica, precisa ser por projeto de lei, porque envolve modificação além do limite que estava previsto. Então isso tem que ser por projeto de lei. E a suplementação para passe livre estudantil e pessoa com deficiência pode ser feita por decreto porque é um benefício já previsto em lei. Então, qual que é a grande dificuldade que nós temos hoje? Para você fazer uma suplementação orçamentária, você não está criando o orçamento. Você tem que cancelar de algum lugar para colocar em uma determinada rubrica. Então, o que nós estamos fazendo? Acompanhando a execução orçamentária de toda a área para saber onde que não será possível executar e aquela despesa poder ser cancelada para trazer para o custeio do sistema. E já foram identificados esses locais? Já foram identificados alguns locais. Foi feita uma primeira suplementação no primeiro semestre. De quanto? Foi feita uma suplementação no primeiro semestre de 120 milhões. Isso tudo só para subsidiar o transporte? Só para subsidiar o transporte. E foi feita uma segunda suplementação, essa que foi aprovada em agosto, de cerca de 55 milhões. Mesmo caso. Por que isso? Por que o transporte precisa ser subsidiado? Qual é o entendimento da lei? O entendimento da lei é que um serviço de transporte coletivo, a existência de um serviço de transporte, e mais ainda, se ele for eficiente, ele é bom para toda a população. Não só para as pessoas que usam o transporte coletivo, mas também para as pessoas que não usam. Porque quanto mais usuários migrarem para o transporte coletivo, isso significa menos carros nas ruas, e inclusive as pessoas que andam de carro são beneficiadas. Com base nesse entendimento, a lei prevê que o sistema é custeado pelos beneficiários diretos, ou seja, as pessoas que usam o transporte coletivo, pagando a passagem, e também pelos beneficiários indiretos, que são as outras pessoas da sociedade como um todo, que não usam o transporte, mas que se beneficiam da existência de um transporte. O que é preciso discutir com a sociedade é qual que vai ser a distribuição desse ônus. Quanto que os beneficiários diretos vão pagar, e quanto que os beneficiários indiretos vão pagar. Hoje, o que nós temos? Mais ou menos 50%. O usuário direto paga 50% do sistema, o beneficiário indireto paga 50% do sistema. Dívidas da gestão anterior. Nós temos, na relação, a dívida da gestão anterior está em torno de 56 milhões de reais com todas as empresas. Umas mais, outras menos, de acordo com os critérios que foram adotados no passado para priorização desses pagamentos. Então, você tem empresas com dívidas mais altas e empresas com dívidas mais baixas. Isso é 2014. 2015, nós não estamos em dia. Como eu disse, é uma diretriz do governo manter os pagamentos de 2015 em dia. Mas como é um sistema que custa muito caro e diante da situação financeira do GDF, nós não estamos conseguindo manter isso totalmente em dia. Nós temos conseguido, até o momento, garantir o pagamento necessário, suficiente, para que as empresas honrem seus compromissos com folha de pagamento e, portanto, que os servidores, os funcionários não fiquem sem salário e, portanto, não haja uma descontinuidade do serviço. Mas isso é uma... Nós, hoje, estamos trabalhando numa fronteira. A gente precisa avançar no custeio do sistema, no pagamento dessas empresas, porque as empresas não têm dívida só com folha de pagamento. Têm dívida com o pagamento dos veículos, energia, enfim, todas as dívidas que uma empresa, todos os pagamentos que uma empresa precisa fazer. E elas têm recorrido, segundo a notícia que nós temos, elas têm recorrido a empréstimos bancários para cobrir essas despesas e ir rolando essa dívida. Nós estamos trabalhando para evitar um desgaste para a população, mas não tem sido simples e não será simples nos próximos quatro meses.